A câmera não tá, ela tá enxergando luz, ela não tá enxergando pessoas, ela não tá enxergando nada disso. Ela simplesmente enxerga tons de cinza. Então o que acontece? Você precisa... Câmera, minha câmera é D610, cara, só que agora, velho, não tá focando nada, ela até mandou as fotos pra você. Já revi a aula que ela mandou pra mim, não consegui voltar, ela não foca de forma nenhuma. O foco tá aqui atrás, certo? Não tá na frente. Ela falou, ah, mas o foco tá junto, não tá junto, porque só apertar só aqui, ó, não foca, quer ver, ó. Ó, não foca. Quando eu perco aqui atrás, ela foca. Só que, não sei se você lembra que as fotos que eu mandou pra você, ela não tá focando, cara, não foca nem com a gota. Casamento mesmo, dois casamentos, pedi as fotos, ainda bem que eu tava de auxiliar. Fiz o aniversário. Calma, 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 respira, respira, respira. Se você refotografar desse jeito acelerado assim, você não vai focar mesmo. Vamos lá. Foi as fotos de entrada de padrinhos e noivos? Também. Tá, calma. Aquelas fotos estão focadas. Não tá, né? Só que está focado no lugar errado. Então vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, coloca a mão na... Bota a sua câmera na frente aqui pra eu ver. Coloca ela na frente... Bota de lado, assim. Coloca a mão na frente da câmera e dispara pra mim. Tá, tá disparando, né? Beleza. Então tá bom. E na frente ele não faz o foco, certo? O foco tá atrás. O que é atrás lá, ela me ensinou com o que é o foco atrás. Segura, segura. E não foi isso que eu... Calma. E não foi isso que eu perguntei. Vai na minha pergunta, senão nós não vamos nos acertar. Vai só na minha... Eu tenho que ir com didática. Só responde minhas perguntas, que daí nós vamos chegar onde eu... Tô tentando ser um médico agora. Você diz assim, tô com dor. Beleza, vamos descobrir onde é que é a dor? Ou seja, vamos descobrir onde é que é o problema? Aí, se a gente descobrir o problema, aí nós vamos corrigir. Mas não vamos por partes. Então, beleza. Botou a mão na frente e tá disparando. Vamos lá. Quando você foca na frente, ele não foca. Porque a gente mudou o botão de foco, então não foca. Tá, só responde. Perfeito. Então, o que acontece? Está em que tipo de foco? Cara, eu estudei tudo isso aqui e fiz o seu curso, mas eu não entendo. Eu não sei falar pra você. Mas você assistiu a fotografia pra iniciante? Assisti todos os seus cursos. Até então, eu não assisti. Vou ter que falar pra mim. Deixa eu ver aqui pra você. Como é que você não sabe qual é o modo de foco? Se tem um... Você tem um módulo todo só sobre foco? Então, cara. Aí, não sei se você lembra. Eu falei que postei um tempo pra você atrás. Tá. Então, me fala qual é o modo... Segura. Qual é o modo de foco? É só olhar pra sua câmera e você vai saber. Tá escrito ali, cara. Ó. Tá escrito em cima da sua câmera. A, F, S, A, F, C ou A, F, A. Está escrito em cima. A, F, C. Então, o que é isso? Vamos recapitular. Este é o modo de foco. Auto foco contínuo. Tá? Então, esse é o modo de foco. Beleza? Agora, você faz o seguinte. Você tem uma D610, né? Isso. Então, faz o seguinte. Pega ela na mão aqui e clica com o botão direito do lado da lente e tem o botão de foco. Faz isso aqui na minha frente pra eu ver. Aonde? Você pega a câmera? Não tô vendo. Tá. Pega como se fosse fotografar. Bota aqui, ó. Teu lado esquerdo, seu dedão esquerdo, do lado da lente tem um botão de configuração de foco. Esse que você fala? Não, moço. A mão esquerda, não a mão direita. Esse. Isso, garoto. Olha embaixo. Clica aí e me mostra o que aparece na parte de cima ali. Tá. A, F, C. Em cima tá um 5. Tá. Então, você coloca A, F, C, 3D. Que é o que eu ensino lá. Tá. A, F, C em cima da 3D. Isso. Deixa eu ver. Me mostra. Só pra eu ter certeza. Só pra eu checar aqui. Aí, garoto. A, F, C, 3D. Perfeito. Tá. Configurado certinho. Agora pode virar pra sua câmera de novo, pro seu rosto. Isso. Agora eu quero que você coloque a câmera no rosto e olhe dentro dela. Perfeito. Que lente você tem aí? Cinquantinha. Beleza. Ó, é o seguinte. Aperta no foco agora e fica pressionando o foco. Beleza. Beleza. Você tá vendo que ficou vermelho o ponto de foco? Tá vermelho. Aquela bola, aquele negócio que fica grandão e o bolinho no meio. Isso. Fica vermelho, não fica? Sim. Tá. Então aponta esse negócio pra algum lugar. Ficou vermelho? Aham. Tá. Deixa. Ó, presta atenção. Não, não pula a etapa. Espera. Bota no rosto de novo. Foca. Ficou vermelho. Beleza? E embaixo deve ter uma bolinha verde que ficou verde. Dizendo que está em foco. Certo? Ah, pra esquerdo? Uma bolinha piscando? Uma bolinha verde. É. Isso aí. Ficou? Ela tá piscando. Ela não tá parada. Tá bom. Só tô perguntando se ela ligou. Ligou. Então você clica. Foca. Clica. Beleza. Agora, dê uma olhada na foto se tá em foco ou não. Não é não. Não precisa clicar de novo. Você já clicou. É, tá muito escuro. Tava muito escuro. Parante. Vou também entrar. Tá focando agora. Tinha que fazer um perfume aqui, tá ok. Tá ok, não tá? Sim. Perfeito. As fotos que eu analisei, que a do Dani me mandou, também estavam no foco. Só que, ao invés de estarem no foco das pessoas que entraram, o foco estava nas pessoas que estavam sentadas nos bancos. Ou seja, você tem que botar e apontar pra câmera, você tem que apontar a sua câmera pra onde você quer foco. A câmera não consegue adivinhar onde você quer foco. Faz sentido? Porque ela não consegue, ela não sabe, a câmera não tá, ela tá enxergando luz, ela não tá enxergando pessoas, ela não tá enxergando nada disso. Ela simplesmente enxerga tons de cinza. Então, o que acontece? Você precisa apontar na pessoa, pressionar o botão e aí você vai clicar. E aí vai ter foco. Ou no caso da entrada dos padrinhos, o que você vai fazer? Você vai apontar pra eles, focar, ficar pressionando, dar uma reenquadrada. Só que quando você reenquadrar, pelo que eu lembro das suas fotos, o que aconteceu? Quando você reenquadra, você reenquadra meio rápido. E aí o botão se perde dos 3D. E ele vai pro banco de trás. Quando ele vai pro banco de trás, o foco vai pra lá. E aí você clica e o foco está lá atrás e não nas pessoas que estão entrando. Então segura, eu tenho uma ideia. Pera aí, nós vamos resolver essa parada. A Duda me mandou isso, deixa eu ver se é isso, tá? A coisa que eu esqueço pra eu responder pra você, ela não tá fazendo aquele barulho de fazer mais que quando ela focava. Não, mas ela não vai fazer. Tá. Ó, assim, é o que eu disse. É o que eu disse, presta atenção. Tudo isso tá explicado lá no curso. Você tem que reassistir aquele modo. Por que que... Ó, pera, 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 pera. Por que que não tá mais fazendo barulho? Porque você está em foco contínuo. Quando você estiver em foco contínuo, ela nunca mais fará o barulho, graças a Deus. Por quê? Imagina, quando a câmera tem que ficar fazendo barulho, primeiro que ela fica mais lenta. Ela tem que fazer o barulho pra te avisar. Então ela fica mais lenta de foco. É natural. Número dois. Toda vez que você foca e faz o barulho, você tá avisando as pessoas que você tá clicando que você vai fazer uma foto. Ou seja, cagou o momento decisivo. Você tá sempre avisando antes. Pip, vou fazer uma foto. Pip, parece um vagalume avisando que você vai fazer foto. Então, a ideia é essa mesmo. A configuração que eu ensino é pra que esse barulho saia. Saia da sua câmera. Você é um profissional. Você não tem que ser avisado pela câmera que está em foco. Sacou? Você sabe que tá em foco. Você não precisa ter este aviso dela. Você só tá acostumado com isso porque você tinha as paradas configuradas erradas. Mas fica tranquilo. 10 anos falando assim. Então, quando você muda, você fica meio perdido. Exato. Exatamente. A Duda já me mandou. A Duda tá escutando a gente aqui na live. Ela me mandou aqui. Vamos ver. É ligeiro, né? É, moço. Mas não brinca no serviço não, cara. Olha aqui. Eu vou te dar essas fotos que eu vi mesmo. Vou te dar o exemplo. Vamos lá. Vou virar aqui. Tá vendo essa foto? É uma das fotos que você mandou, né? Então, o que acontece? Ó. Realmente, aqui está sem foco. Está sem foco mesmo. Só que, aonde está o foco dessa foto? Nessa senhorinha. Aqui está em foco. Então, o que acontece, cara? Quando eu olho para uma foto e analiso, alguém diz assim, não estou conseguindo fazer o foco. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar é se a foto tem foco ou não tem. Se ela não tiver, é um problema. Se ela tiver, é outro problema. Então, nessa foto aqui, está tendo foco. Só que o foco está no lugar errado. Ele está na senhorinha lá atrás, ao invés das pessoas entrando. Deixa eu mostrar de novo. Então, o que acontece? Por algum motivo, você, ao invés de focar neles dois, você apontou para a sua câmera e a sua câmera fez o foco nessa senhorinha. Sacou? Entendi. Essa é a questão. E se a gente for olhar essa foto, é a mesma coisa. O foco continua lá atrás, está vendo? Ao invés de aqui na frente. Então, a mesma coisa acontece aqui. Aqui o foco já está melhor. Já não está mais tão ruim. Só que está aqui na mão dele. Então, naturalmente, a distância entre a mão e o rosto dela é muito diferente. Então, naturalmente, você não vai ter um foco no rosto. Vamos pegar mais algumas aqui. Essa aqui está em foco. O rosto dele está em foco. O rosto da mãe não está tão em foco. Mas é porque você está usando, provavelmente, umas 50mm 1.8 em 1.8. Ou não? Eu estava usando 1.2. Eu sempre ponzo 1.2. 2.8, quer dizer. Ah, 2.8. Ok. Então, essa aqui está em foco. Essa segunda aqui, essa segunda, essa não está em foco. Essa não está. Então, o que acontece? Essa aqui você consegue ver aqui. Ela está aqui o foco. Não sei se na live vai dar para ver. Mas você consegue ver exatamente, se você reparar depois na sua foto, pega ela no tamanho grande aí, e você vai ver que aqui dá para ver o foco. A linha de foco está exatamente aqui. Aqui na live não dá para ver, tá? Porque é a tela, é o celular e tal. Mas, ó, depois você olha ali. Aqui, assim, no meio deste arranjo está o foco. Então, para cá do arranjo está fora de foco. Para trás do arranjo está fora de foco. Aqui está o foco. Ou seja, se ali está o foco, como eles não estão na mesma linha, eles não estão em foco. Tu entende? Então, por isso, eu estou fora de foco. Então, o que acontece? Quando eu olhei para essas fotos, a primeira coisa que eu identifiquei e falei para a Duda foi exatamente isso. Não, o problema não é o foco. O problema, quer dizer, o problema é o foco, mas o problema não é a falta de foco. O problema é o foco estar no lugar errado. Tu entende? Mais ou menos, como você fazer uma foto em mim aqui, e, por algum motivo, o foco ir lá para trás, na minha trancha de snowboard. Lá, tem um preto lá atrás, lá. É, aí você focou lá. A janela está sem foco. Tu entende? E aí, olha o que eu identifiquei ontem à noite em uma mentoria dos Poderosos 20. A gente fez uma análise de fotos. E teve uma foto de um fotógrafo que estava fazendo um ensaio. E a menina estava com uma... Eu acho que era tipo um tomaraquicá. Sei lá, era uma blusa branca. E ele fez uma foto um pouco mais de cima. Como se fosse mais ou menos assim. Como se fosse mais ou menos assim. E aí, o que acontece? Aqui, ela estava sem roupa, no caso. Estava com uma blusa meio que tomaraquicá. Então, estava com os ombros de fora. E a blusa branca. Então, o que ele fez? Ele foi lá, clicou. E aí, o foco foi bem na blusa dela. E aí, não estava com foco no olho, cravado. Estava com foco na blusa. E aí, eu perguntei para ele. Qual o tipo de foco que ele estava usando? E ele estava usando aquele foco em que o automático que a câmera escolhe é onde ele vai focar. Saca? E aí, por que a câmera escolhe focar nos peitos dela? Na blusa dos peitos dela ali? Porque ali, ela está com uma blusa branca. Então, ali tem alto contraste entre o branco e a pele. Ela era mais moreninha, assim. Então, tinha um contraste muito bom ali. Naturalmente, a câmera, ela vai sempre procurar o ponto de foco mais fácil. Por quê? A sua câmera, ela quer ser sua amiga. Ela quer focar no lugar mais rápido possível. Então, ela vai procurar o lugar mais fácil para focar. Mas nem sempre o lugar mais fácil que a câmera identifica é o lugar que a gente quer. Como fotógrafos. Então, o que acontece? Nesse caso, ele tinha a câmera configurada errado. Corrigir, como a gente corrigiu aqui. Você estava no foco contínuo, mas não estava no contínuo 3D. Entende? Então, o que você vai ter que fazer agora? Agora é uma questão de treino. Você tem tudo configurado certo. A questão agora é a pecinha atrás da câmera. Você treinar esse foco. Então, é natural. Como você falou, cara, 10 anos fazendo de um jeito. Aí vem o Kunz e diz, cara, faz assado. É natural que no começo você sente um pouco mais de problema. Porque tem aquela teoria, né? Que eu sempre falo. Antes de melhorar, piora. Então, quando você quer melhorar alguma coisa, que nem você vai na academia. Por exemplo, você está... Vamos lá. Eu estou acima do peso. Preciso ir na academia. Eu vou na academia. O primeiro dia... Como é que eu volto da academia? Arrebentado. Hã? Arrebentado. Arrebentado. Tá, mas me mandaram ir para a academia para me melhorar e eu volto com dor. Porque antes de melhorar, piora. A gente vai na academia, faz as paradas todas. A volta para casa, pior. Doendo tudo. Depois de algumas semanas, depois de alguns meses, opa! Aí começa a melhorar. Nosso físico começa a ficar melhor. Ou seja, antes da gente melhorar, a gente piora e depois melhora. Toda mudança é assim. Mudança física, mudança mental, mudança de técnica, sempre assim. Então, agora você está com o seu equipamento redondinho. Você só precisa testar e treinar bastante. Dito isso, eu vou te dar mais uma ajuda aqui. Qual outra lente que você tem além da 50? A do kit, a da 18, que não vale nada. É horrível. Tá, a do kit, a do kit e a 50, é isso? É, só. Tá bom. Então, fechou. Você vai ver que a do kit vai focar mais fácil ainda. Porque quando ela estiver em 18, por exemplo, quanto mais grande angular for a sua lente, mais fácil vai ser o foco. Então, você pode treinar com essa também. Para você entender um pouquinho mais. eu uso quando eu vou no lugar que a 50 não tira foto das pessoas. Vamos supor, todo lugar não tem espaço. Não tem como usar com a 50, eu uso ela. Mas ela é... É isso, porque é muito escuro, né? Aí você acostuma com a 50 e a 50 eu sempre uso ela 2.8. Até 1.8, né? Eu uso ela 2.8, eu uso. O menor que eu uso, 2.8. A não ser que se não é muito escuro, é uma única pessoa. Aí eu baixo mais e, né? Tá parado, é diferente. Mas, realmente, é de 2.8 pra frente, porque às vezes mexe uma coisa e outra, não tem como você fazer. Né? O risco de não cravar o foco é maior. Então, eu já tento usar a luz de outra forma. Antigamente, eu metia flash. Mas, como você falou no curso lá, que o flash não é pra clarear, né? Que o flash é só pra dar uma ajuda no ambiente, que você tem que fazer aprender a configurar a sua máquina pra pegar a luz do ambiente, que é pra as fotos ficarem mais parecidas. Tipo, vamos supor, eu vou tirar foto num lugar que tá cheio de garrafa de cachaça, suposição, lá. Coisas referentes a bar. Aí lá tá amarelo. Eu meto uma luz, a luz vai ficar branca. Então, eu não vou pegar a luz, não vai ficar com aquelas cores. A cor do ambiente, das coisas, não vai ficar com aquela cor. Por exemplo, isso aqui é uma cor. Se eu meto uma luz aqui, não vai captar essa cor. Entende? Tipo assim, então, o que eu entendi que você explicou no curso mais ou menos é isso aí. Então, hoje, eu uso meu flash o quê? 1.16, 32, usava 1.1, 1.2 tinha vezes, às vezes, no escuro. O que eu faço hoje? Hoje, o corpo mais liso, depende da situação, baixa velocidade, porque quando mais menos velocidade, mais luz entra. E eu tento fazer isso aí pra não estar usando tanta luz hoje no flash. A não ser que não tiver como mesmo, entendeu? Mas devido a sua aula depois do curso, eu tentei não usar, não tentar resolver meu problema de luz no flash. Tentar resolver o problema de luz, na configuração da câmera, não no flash. Perfeito, é isso aí, você começa na câmera e finaliza no flash. Normalmente, as pessoas fazem o contrário, elas começam no flash e finalizam na câmera. Então, perfeito, tá? Agora, vamos lá, vamos voltar pro papo do foco, tá? Porque você tava desesperadão antes no foco. Então, vamos lá, vamos ver se nós aterrissamos isso na sua cabeça, tá? Tá tudo certo. Assim, a sua câmera não está mais com problema de foco, a mente está abençoada. Então, não é mais, agora falta você começar a treinar essa parada. Então, assim, o que eu tô tentando dizer pra você na brincadeira agora é o quê? Você precisa testar um pouco isso, tá? Então, não deixa pra ir pro ensaio ou pro casamento testar. Faz aquilo que eu sempre falo que as pessoas não fazem. Eu ensino uma coisa nova, o fotógrafo vai lá, esse desgraçado, e ele testa, é mais ou menos, se eu fosse treinador de futebol, eu ia ensinar você a dar uma bicicleta. Porra, rapaz, se você der uma bicicleta, você vai fazer um golaço no campeonato. Aí, o que o jogador de futebol faz? Ele começa a bicicleta. Aonde? No treino. Não, o fotógrafo não. O fotógrafo, esse desgraçado, ele não treina. E ele vai lá no final da Copa do Mundo e tenta dar uma bicicleta. E aí, ele deixa a bicicleta e daí toma um gol e perdeu e a culpa é dele que perdeu. Sim, é porque todo mundo treina no treino. Só que muitos fotógrafos, eles deixam pra treinar na hora do campeonato, na hora do vamos ver, na hora do negócio. E não, você tem que treinar em casa. Você tem que treinar no treino. Pega a sua câmera agora e faz o que eu falei pra você. É o que eu falei. Calma, vamos trocar a câmera, vamos focar, vamos experimentar. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você vá lá, foque agora em umas coisas paradas, nos perfumes. Eu quero que você vá pra fora da sua casa e cate um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito, uma criança, alguém que está se movimentando e faça algumas fotos testando esse movimento pra você entender como a sua câmera funciona no 3D. Porque você tem que entender uma coisa, quando você apontar a sua câmera e pressionar, ela vai tentar seguir aquele ponto que você apontou. Então, você vai apontar pra mim o meio da câmera. Vai focar em mim. Quando eu me movimentar um pouquinho e você continuar com o botão pressionado, a sua câmera vai ficar tentando correr atrás de mim aquele botão. Agora, e vai funcionar. Só que se eu fizer assim, muito rápido, ela não vai acompanhar. Não vai acompanhar. Então, eu quero que você vá treinando quais são os movimentos que ela acompanha, quais são os movimentos que ela não acompanha. sabe? Se eu estiver caminhando na sua direção, a sua câmera vai acompanhar. Só que se eu caminhar muito rápido, a sua câmera não vai mais acompanhar. Então, por exemplo, quando eu estou trafando padrinhos, eu não fico parado 100%. Eu vou mais pra frente e trabalho entre dois ou três passos. Então, o que eu faço? O padrinho está entrando. Eu vou ali. Quando ele vem entrando, agora eu vou fazer a foto, eu vou, foco nele e dou uns dois passinhos pra trás. Coisa de um metro. Pra quê? Porque enquanto eles vêm vindo, ao invés de eles vindo e eu fico parado e eles vindo e a câmera tem que fazer esse foco todo, o que eu faço? Eles vêm vindo e eu também dou um passinho pra trás. Então, quando eles vêm, eu faço isso. Então, a câmera não precisa regular toda essa diferença de foco. Ela só regula uma pequena diferença de foco. Então, como eu entendo a minha câmera, como eu entendo como a minha câmera se comporta, eu tento facilitar a vida dela. Então, à medida que as pessoas veem a minha direção, eu não fico parado esperando que a minha câmera faça todo o serviço sozinho. Ela vem e eu venho com ela. Eu acompanho um pouco da pessoa facilitando a vida da minha câmera. E aí, ela acerta mais ainda o foco. Só que, como você vai saber isso? Treinando e testando. Entendi. É só uma pergunta. Quando eu quero focar num lugar, vamos supor, eu quero focar tal noivo e a noiva. Eu quero tirar uma foto da noiva e não do noivo. Quero se focar a noiva. Quer dizer, eu tô com o noivo e a noiva. Eu quero se focar o noivo e focar na noiva. Ele aumenta na cerimônia. O padre tá falando lá, o pastor, enfim, né? Cada região tem mais pastor, mais padre. E aí, eu quero se focar, vamos supor, a noiva. Como é que faz esse procedimento? Como é que eu consigo fazer isso? Não entendi. Você tá focando? Os pastores aqui. Essa aqui, essa aqui. Só que daí, eu quero pegar a noiva. A noiva tá chorando, o noivo não tá chorando. na exposição. Na hora da cerimônia, na exposição. Eu quero pegar o noivo, só que eu não quero focar noivo. Eu só quero mostrar que ele tava lá. Eu quero focar só a noiva. Ou vice-versa, entendeu? Alguns momentos, fica legal a gente fazer esse tipo de coisa. Você não focar os dois, entendeu? Você focar só um. Como faz pra eu focar só uma única pessoa que eu quero? Tá, mas aí já não é foco. É sobre... Vamos lá, cara. Tá tudo isso explicado lá no Fotografia pra iniciantes. Tá tudo explicadinho lá. Mas eu vou passar tudo de novo pra você. Vamos lá. Primeira coisa. O que é a distância focal? A distância em que eu, noivo, estou de você, câmera do fotógrafo. Então, o que acontece? Essa é a distância focal. Se eu, noivo, estiver do lado da minha noiva e nós dois estivermos com a mesma distância até você, vai ter... Ao fazer foco em um, você vai fazer foco nos dois. Não tem como. Porque a distância entre o noivo e a noiva e você é a mesma. Pra isso, o que você precisa fazer? Você precisa estar em uma posição aonde um está mais perto de você do que o outro. Então, vamos lá. Se você quiser focar no meu rosto e desfocar a minha mão, tem como fazer isso agora? Se você estivesse com essa câmera me clicando? Tem, porque só que a mão está pra trás. Não, minha mão está reta aqui no meu rosto. pra mim, pra ir pra estar pra trás. Mas só pra te falar pra você, vamos supor, o padre está na sua frente aqui. Geralmente, a gente fica do lado. Então, geralmente, nunca vai estar a mesma distância. Sempre um vai estar mais longe. Entendeu? Sempre um vai estar mais longe. Um noivo vai novo. Sim, se você estiver de lado, sim. Mas se você estiver de frente, não. O padre fica na frente, né? Ou o pastor. Então, geralmente, a gente fica de lado. A gente nunca vai estar de frente. Não, na verdade, não. Cara, você está pulando umas aulas do curso. Eu ensino justamente que você está de frente pra cena e não de lado. Por isso que eu acho que a gente está sempre de frente. Mas, enfim, vamos lá. Não vamos desvagar aqui. Se tu está pulando de lado, é só você focar em um e o outro vai desfocar. Mas eu falo a questão também. Eu vou olhar na pessoa. Vou colocar a lente na mão. Vou colocar a máquina na pessoa. Não, a máquina não. Você não vai botar a máquina. Você vai botar o ponto de foco. Isso, o ponto de foco na pessoa. Mas como é que faz para fazer o ponto de foco aonde eu quero? Se está duas pessoas. Claro que estou mais longe do outro. porque eu estou mais um pouco de lado. Lembra do aquele negocinho no meio da sua câmera que eu falei pra você apontar no lugar e focar? Eu posso apontar e arrastar a câmera que vai estar focado aqui no lugar. Não, cara. Você vai apontar pra mim. Você vai apontar aqui no meu óculos e você vai focar. Beleza? Sim. Você vai soltar o botão de foco e você vai reenquadrar para as duas pessoas aparecerem na foto, certo? E vai focar só a pessoa onde você aponta e foca que está no primeiro. Claro, exatamente. Isso mesmo. Não, é na hora de foco. Exatamente. Você aponta, foca, reenquadra, o foco vai estar lá. Você só não pode mudar a distância da câmera, não pode ficar mais perto. Mas bom, daí você tem que refazer o foco. Só pra finalizar. E lembra que quanto maior a abertura, mais vai desfocar. Quanta menor for a abertura, menos vai desfocar. Está acompanhando comigo? Qual é o número de uma grande abertura? Eu sempre confundo a abertura. A abertura, a velocidade não, a velocidade é uma coisa que sempre é o maior. A abertura é 1.8. Como? 1.8 é a abertura ou a velocidade? É, a abertura. A velocidade é o que sempre confunde a maior. Não mete a velocidade do meio, senão você vai se embananar. Esse que é o problema. Você mistura muito, aí você se atrapalha. Você tem que ir com calma. É uma coisa cada vez. Estamos falando de abertura. A abertura é o F, é a lente. 1.8 desfoca mais. Beleza? Mais. Sim. 5.6 desfoca? Menos. Isso. Isso mesmo. Então é isso que você tem que entender também. Porque o que acontece, se você estiver atrapalhando em 5.6, vai ter menos desfoque. Porque a profundidade de campo ela é menor. Ela é maior. Perdão, falei errado. É maior. Só isso. Só isso. Então 1.8 vai desfocar mais. 2.8 vai desfocar um pouco menos. 3.5 um pouco menos. 5.6 um pouco menos. Só para a gente ter certeza que você ia entender. Vai. Sim, sim. A outra pergunta. Não é pergunta. Só para te falar um pouco sobre você. Você falou assim, mas está tudo no poder da doutoria, no curso. Beleza. Eu estou revendo a sua aula agora de posicionamento. Lembra daquela mulher grávida que está com o vestido que você fala assim, se ela estivesse com um short mais curto ou bosta na barriga seria diferente? Mas a pose é a mesma. Eu não estou aqui para mostrar a foto. Eu estou aqui para mostrar a pose. Eu não estou aqui para mostrar a luz. Eu estou aqui para mostrar a pose. Lembra? Todo esse negócio? Isso eu lembro. Bacana. Agora se você falar assim, eu te dou mil reais, te dou cem mil reais para você me falar três pose daquele careca e daquela mulher branquinha. Fudeu. Qual é a parte que mais me ficou na minha cabeça que eu estou assistindo agora? Estou revendo a sua aula de novo. A parte da da grávida sozinha. Não, da grávida não. A parte da família. Por grávida você falou assim, bem senhora, você ainda nem fala no curso. Você para o curso, você pausa, você vai lá e fala sozinha. Olha gente, eu não falei lá na hora porque o guri não deixa a gente falar. A gente tem que ter atenção para ele e tal. Aquela parte, eu consegui memorizar um pouco. Bem pouco, mas consegui memorizar. Mas a parte do curso, para mim, tipo, entra nos ouvidos e sai no outro. Aí você fala, ah, mas você não presta atenção. Não é que não presta atenção. Porque eu tenho dificuldade de aprender. Lembra que foi só um ano? Falei com você, deve ter um ano atrás. Você falou assim, ah, você fala muito rápido, você fala muito... Realmente, fala muito rápido. Lembro, lembro, lembro. O meu problema não é que eu falo rápido. Se eu falo devagarzinho, e ficar aqui pensando e falar para você, é me dificuldade mesmo. O meu problema é aprender. Chama dislexia. Então, não é porque eu não quero. Se fosse para mim, se eu conseguisse colocar em praça tudo que eu sei da fotografia hoje, que eu já estudei de fotografia, não de fotografia, mas vamos falar de umas pessoas grandes. Paulo Vieira, Márcia Luz, Wendel Carvalho, são caras extraordinários falando sobre pessoa, como falar com pessoa, o que fazer para você ser próximo, papapá, papapá, eu era rico já. Por exemplo, eu comprei curso seu dois já. E já eu testei. Segura, segura. Ó, vamos lá. Mas é que comprar não resolve. Eu sei que você pode ter dificuldade. Ó, eu também... Escuta, presta atenção. Eu também tenho dificuldade em algumas coisas. Eu também tenho dificuldade. Ó, vou te contar uma coisa. Há três anos atrás, se eu tivesse numa live com você, nós te abrigados. Sabe por quê? Porque eu não iria ter paciência de lidar com a situação onde a pessoa do lado está nervosa, naturalmente. Agora, eu fui aprendendo durante esses últimos anos a ter paciência, estar tranquilo, entender que, calma, a gente vai chegar onde a gente quer, só que às vezes a gente precisa de paciência e a didática vai encaixar uma hora, a gente entende. Então, isso é um aprendizado. Eu nunca fui um cara paciente. Pede para o meu pai, para a minha mãe se eu fui paciente. Eu nunca fui paciência. as pessoas ficam dizendo aqui, ah, o Kunz é muito paciente. Cara, eu não sou paciente. Eu aprendi a ser paciente. Pede para a Diana se eu sou paciente. Pede para a Diana se eu quero sair de casa e ela não está pronto se eu sou paciente. Você entende? Eu não sou paciente. Só que aqui eu estou, eu não estou sendo o Kunz somente. Eu estou sendo o Kunz professor, o Kunz mentor, sei lá o que eu estou sendo aqui. Mas eu estou trabalhando. E no meu trabalho eu preciso ser paciente. Você entende? Então, isso eu fui aprendendo. A gente leva o tempo para aprender. Assim como você leva o tempo para aprender, eu também levo. Então, é natural. Então, o que eu estou tentando te dizer? A importância é você. Se você tem dislexia e eu sei que isso é uma parada meio complexa, eu juro que às vezes eu também acho que eu tenho em algum nível. Baixo, mas eu acho que às vezes eu também tenho. Só que até onde eu sei, eu posso estar falando bobagem agora porque eu estou entrando no mundo que eu não conheço, mas talvez você possa pedir ajuda nessa parada. Eu não sei se isso é uma doença ou não, mas eu acho que é. Que talvez pedir uma ajuda para, sei lá, eu não sei para quem que se pede ajuda para isso, eu não vou entrar num papo que eu não sei. Mas talvez te ajude. Eu tive amigos já que eu vi tomando remédio, remédios para ajudar nisso e ajudar. Outros não. Então, eu não sei, mas eu não quero entrar nesse papo. A questão é, é normal isso e todo mundo tem dificuldade. eu fui um cara, o que eu queria falar é, hoje mesmo a gente estava brincando, antes de vir para cá, hoje de manhã, sexta-feira, é meu dia de pilates para cuidar das minhas costas e tal. E a gente estava falando de média, eles estavam falando assim, porque a média, não sei aonde, qual escola, é média 7. Daí eu ri, falei, média 7 não é média, média é 5. Se são 10 pontos, a média é 5. se no meu tempo a média fosse 7, eu não estava aqui, rapaz, eu estava na escola ainda, até agora. Falei brincando, né? Por que eu falei isso? Porque eu nunca fui também paciente, eu nunca prestei muita atenção, nunca tive paciência de estudar na escola. Só que depois, no mundo da fotografia, eu acabei me encontrando e acabei criando essa paciência. E aí é o que acontece, às vezes, o que eu imagino que aconteça, é você assistir o curso com velocidade de chegar no final, porque você quer chegar no final. Só que às vezes... Não tem essa... Isso comigo, tipo, terminar logo, entendeu? O negócio é tipo, eu assisto, depois você me pergunta meia hora, o que você assistiu? Aquela pose, entendeu? Tipo...